Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Quero aqui já fazer o registro aqui da presença do deputado Neudi Sareta, também da deputada Marlene, do deputado Mocelin, que está a caminho, está nos acompanhando. Aqui ao meu lado está também o deputado Volney Weber. Vamos aguardando, em seguida vai estar entrando também aqui o deputado Sopelsa e o deputado Marco Vieira. Mas nós já vamos dando início, tendo em vista que já temos o quórum regimental, quero declarar aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Políticas Públicas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ao cumprimentar aqui todos os senhores e senhoras deputadas, quero também registrar a presença nesta manhã na nossa comissão do Gelson Gesser, que é o presidente da Associação dos Produtores de Cebola de Santa Catarina, a APROCESC, também do Rafael Corsino, que é o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cebola, que está participando online. Seja muito bem-vindo, Rafael. E também do engenheiro agrônomo, o André Valim, que é diretor do Ministério da Agricultura, também está presencialmente aqui na Assembleia Legislativa participando desta reunião. De maneira bem sucinta, nós vamos fazer a leitura de algumas moções que recebemos aqui, relatar dois projetos e logo em seguida entramos no debate da pauta principal desta reunião, que é ligada a um pleito dos produtores de cebola e alho de Santa Catarina. Inicialmente, quero fazer aqui o registro a todos os senhores deputados, membros desta comissão, que recebemos aqui as seguintes moções, referente principalmente à seca e à estiagem. Uma moção de apelo da Câmara Municipal do município de Tunápolis, para o desenvolvimento de políticas protecionistas e, por meio da defesa civil, criar leis de incentivo e subsídio aos produtores rurais para mitigar prejuízos decorrentes da seca e da infestação de insetos sofrido na cultura do milho. Recebemos também a moção número 62 da Câmara de Vereadores de São Carlos, solicitando também, na mesma linha, apoio aos produtores e a criação de um programa de armazenamento de água e construção de cisternas e perfuração de poços. Recebemos também a moção número 03 da Câmara de Vereadores de São José do Cedro, solicitando a concessão de anistia das dívidas de sementes de milho no plano Safra-Safrinha 2020-2021 aos agricultores da região, que vêm enfrentando sérias dificuldades em suas culturas, tendo em vistas condições climáticas desfavoráveis e também a ocorrência de pragas. A moção número 18 de 2021 da Câmara de Vereadores de Cunha-Porã para promover um movimento contra a aplicação da base tributária do pagamento do Fundo Rural na operação de venda do produto da pessoa física, agricultor, para outro agricultor, segurado especial. Recebemos também a moção número 17, referente ao Fundesa, da Câmara de Vereadores de São Carlos, que solicita que sejam adotadas providências visando acelerar o processo de concessão de indenizações do Fundo Estadual de Sanidade de Animal aos produtores rurais pelo abate, sacrifício sanitário de bovinos, equinos e demais animais com doenças infectocontagiosas. Nessa mesma toada, nós temos aqui, com relação à aplicação dos recursos do Fundesa, indenização pelo abate de animais, principalmente de Brucelos, da Câmara de Vereadores de São João do Sul, Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Sul e Câmara de Vereadores de Município de Praia Grande, que solicitam também, na mesma forma, estaremos dando estudo a essas moções, encaminhamento para o Governo do Estado, em nome da Comissão de Agricultura, se assim for aprovado, esses encaminhamentos, solicitando providências, a questão da água, de medidas mitigatórias, já vem sendo adotadas pela Secretaria da Agricultura, e as demais nós estamos fazendo um encaminhamento aos órgãos competentes e cobrando agilidade nas solicitações aqui feitas, principalmente pelas Câmaras Municipais de Vereadores. Na sequência... Mas aqui acabamos... Antes de entrarmos no expediente de votações, eu quero aqui colocar em apreciação as atas da quarta e da quinta reunião da Comissão, já enviadas a todos os gabinetes. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovadas as atas da quarta e da quinta reunião ordinária da Comissão de Agricultura. Na sequência, quero passar a palavra para a deputada Marlene Fengler. Não sei se está em condições, deputada Marlene, de relatar o PL 315. Acho que não. Acho que a deputada Marlene está com alguma dificuldade de conexão. Nós não estamos ouvindo o seu áudio. Vamos aqui, enquanto ela restabelece a conexão, vou solicitar, então, ao deputado Ronei Weber para relatar o projeto de lei 242.6 de 2020. Muito bem, senhor presidente. Deixo aqui meu bom dia a você. Também saudar aí todos os nossos companheiros deputados, deputada Marlene. De forma especial, também, saudar aqui o Gelson Gesser, também o André Luiz Rabelo Valim, representando aqui o Ministério da Agricultura, e demais participantes que nos acompanham. Muito bem, o relatório e voto ao projeto de lei de número 0242.6 barra 2020. Esse projeto, ele cuida, aliás, cuida-se do projeto de lei de número 242.6 de 2020, de iniciativa do deputado Coronel Mussolini, distribuído a minha relatoria nessa comissão, que visa alterar a lei de número 14.675, de 13 de abril de 2009, que, abre aspas, institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências, fecha aspas, com o fim de autorizar, excepcionalmente, a remoção e a utilização de vegetação afetada por fenômenos climáticos no Estado. Da justificação do autor ao projeto de lei, bem resumidamente, que a medida presumida tem como objetivo o de facilitar a excepcional remoção e utilização para fins não comerciais de árvores danificadas e ou derrubadas em face de ação da natureza. Por exemplo, ocorrência temporais e furacões, sem que para isso seja necessária a prévia autorização do órgão ambiental. Isso porque considera haver excesso de burocracia na legislação vigente para a remoção e utilização do material lenhoso quando dá ocorrência de tais situações. Do voto. Da análise da proposição e da documentação estrututória, com base nos artigos 75 e 144, inciso 3º do Regimento Interno desse Poder, constato que a matéria no que toca os campos temáticos ou áreas de atividade desta Comissão de Agricultura e Política Rural, revela-se oportuna e de interesse público, vez que o objetivo é promover acertadamente medida justa e capaz de fomentar o desenvolvimento da propriedade em todas as suas potencialidades, sobretudo porque o aproveitamento do produto lenhoso decorrente da mortandade de árvores em face dos eventos naturais que tem assolado o território catarinense agrega valor às atividades produtivas que impulsionam a economia do Estado. O anteexposto, vez que converge ao interesse público, considerando superada a análise de juridicidade da matéria na instância processual da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos regimentais, artigos 146, inciso 1 e 149, parágrafo único, voto com fundamento no também regimento onde trata o artigo 144, inciso 3º, o 209, inciso 3º também, pela aprovação do projeto de lei de número 242.6, 2020, nos termos da emenda substitutiva global de páginas 22, com a subemenda modificativa de páginas 28. Então, senhor presidente, esse é o relatório e o voto. Então, voto aqui pela aprovação. Obrigado. Coloco, é pela aprovação, o voto do deputado Ronei Weber ao PL 242.6, de 2020, cujo autor é o deputado coronel Mocelin. Coloco em discussão. Presidente, bom dia. Bom dia. Fica à vontade, coronel Mocelin. Primeiramente, bom dia a todos os colegas que estão aí conosco nessa reunião. Primeiro, quero agradecer ao deputado Valmir Weber pela relatoria do projeto. Como ele mesmo já mencionou, na justificativa, nós tivemos algumas ocorrências de grande vulto, de quedas de árvores, onde houve a necessidade de licenças para poder remover uma árvore que já estava em queda, já estava caída, e para a utilização. Aí, o próprio governador, para um evento específico, ele fez um decreto autorizando. Mas os próximos eventos, para que não haja essa burocracia, a gente fez esse projeto de lei e eu peço a voto favorável dos novos colegas. Era isso, presidente. O projeto continua em discussão. O deputado Neudir Sareta, quer se manifestar? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados convidados, acho que já o relator já colocou as questões vitais desse projeto, assim como o coronel Mocelin, também acho importante, nesses casos específicos, que se dispense parte das burocracias, para ter maior agilidade também. Sou favorável, voto favoravelmente ao projeto, senhor presidente. Deputada Marlene, aprovado por unanimidade. Deputada Marlene, a senhora está em condições de relatar agora ou quer deixar para a próxima reunião? Não, agora sim, agora já estou em condições. Peço desculpas, inclusive, por não ter conseguido, estava em deslocamento e a internet falhou. Mas eu tenho aqui o relatório e voto ao projeto de lei 0.315.6, 2019, que é de autoria da deputada Paulinha, que visa alterar a redação do artigo 38 da lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências, permitindo aos municípios a autonomia condicionada para exercerem o licenciamento ambiental em casos de supressão e manejo da vegetação. Para contextualizar a matéria, eu vou reproduzir, que eu acho que é imprescindível, o artigo 1º da proposta legislativa em tela. O artigo 1º. O artigo 38 da lei número 14.675 de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras previdências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38. A supressão e o manejo de vegetação de florestas e informações sucessoras, tanto em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental, as APAS, quanto em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município, serão licenciadas pelo órgão ambiental municipal por meio de expedição da autorização de corte de vegetação a ALQ. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Aliás, nos casos em que o pedido de autorização de corte de vegetação estiver vinculado a uma atividade licenciável, a ALQ deve ser analisada com licença ambiental prévia, a LAP, e expedida conjuntamente com a licença ambiental de instalação LAI ou autorização ambiental a ALA da atividade. Parágrafo 2º. Nas hipóteses não previstas e na exceção descrita no CAPUT, a licença ambiental será expedida pelo órgão ambiental e estadual. Parágrafo 3º. Inexistindo órgão ambiental municipal ou conselho de meio ambiente municipal capacitado tecnicamente, incumbe ao Estado emitir a licença para a expedição da ALQ. da ALQ. E eu extraio aqui um pedaço da justificativa da deputada que diz o seguinte, enorme insegurança jurídica assola os municípios em seu desafio de operacionalizar as competências sobre a matéria ambiental. Acerca do assunto, percorrem diversos temas interconexos, o dever de cumprimento à legislação, a necessidade de assegurar desenvolvimento da atividade econômica e o compromisso de assegurar a sustentabilidade ambiental. Desse trinômio, os municípios avançam com a conhecida responsabilidade, transparência e vontade política de ajustar a matéria em viés administrativo e operacional. A opção pelo cumprimento da Lei Complementar nº 140, de 2011, corresponde à boa prática real, já conhecida e pública em Santa Catarina. Obedece à lógica de adequação e cumprimento à hierarquia das leis e à conexão mais propícia entre a realidade territorial fática e a legislação geral a ela aplicável. Nesse sentido, com posição favorável da FECAM, essa parlamentar requer que tal linha seja assumida pela administração ambiental catarinense, bem assim como igualmente requer o envidamento de esforços coletivos no sentido de sedimentar entendimentos, estabilizar a interpretação legal e assegurar a segurança jurídica merecida pelo conjunto da sociedade catarinense, destacadamente administração responsável direta pela matéria. E a matéria, isso foi a justificativa, parte da justificativa da deputada Paulinho. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 11 de setembro de 2019, depois distribuída à CCJ, que foi onde foi diligenciada a Casa Civil para que encaminhasse aos autos manifestação acerca da matéria em evidência do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, e da Procuradoria-Geral do Estado, também da Federação Catarinense de Município de Santa Catarina e do Ministério Público Estadual. Em atendimento à diligência da FECAM, ela entendeu que, de acordo com as competências já atribuídas aos entes municipais, não é necessária a celebração de convênios para que os municípios possam cumprir o disposto na Lei 142.011, para fiscalizar e controlar o manejo e supressão de vegetação e florestas em atividades de impacto ambiental, independentemente de se tratar de imóvel urbano ou rural. De forma conclusiva, o IMA respondeu que, abre aspas, a competência para autorizar a supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica é de responsabilidade do órgão ambiental estadual, e esse valendo-se do que prevê a legislação relativa ao tema, pode utilizar de instrumentos legais, de cooperação institucional, além de considerar que a parceria e integração com os municípios vem obtendo pleno êxito ao longo dos anos, visando sempre a conservação e a preservação da Mata Atlântica. Submetemos à vossa análise o presente posicionamento a fim de subsidiar a manifestação da Procuradoria Jurídica a um tema de extrema relevância e de caráter eminentemente jurídico. Por sua vez, a PGS pronunciou da seguinte forma, abre aspas, entendemos que cabe apenas à União definir critérios para licenciamento ambiental e supressão de vegetação, pois se trata de normas gerais de proteção ao meio ambiente, não podendo o Estado de Santa Catarina excepcionar hipóteses não contempladas na legislação federal. Ante o exposto, conclui-se pela existência de vice formal de inconstitucionalidade no projeto de lei nº 0.315.6 de 2019, por afronta o disposto do artigo 24 sexto da Constituição Federal, fecha aspas. Posteriormente, também, o MP de Santa Catarina se manifestou, dizendo o seguinte, ante o exposto, esse centro de apoio operacional do meio ambiente entende que o projeto de lei nº 0.315.6 de 2019, que dá nova redação ao artigo 38 da lei 14.675 de 2009, para o fim de permitir aos municípios a autonomia condicionada para exercer o licenciamento ambiental para supressão e manejo de vegetação, não se coaduna com o disposto na lei federal nº 11.428.0 de 2006, lei da Mata Atlântica, que detém um caráter de especialidade em que se refere à proteção da vegetação nativa em relação à lei complementar nº 140.2011. Na sequência, no âmbito da CCJ, o relator deputado Romil Tito manifestou-se pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual e no mérito pela aprovação do projeto de lei nº 0.315.6 de 2019, com a emenda modificativa inclusa, alterando o caput do artigo 38 para incluir na sua redação a expressão nos casos legalmente admitidos, conforme segue. Fica então dessa forma o artigo 38. A supressão e o manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras, tanto em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental APAS, quanto em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município, nos casos legalmente admitidos, serão licenciados pelo órgão ambiental municipal por meio de expedição da autorização de corte de vegetação AUC. Segundo o relator, a emenda modificativa afastaria os argumentos de inconstitucionalidade apontados pela PGE na resposta à diligência após o inciso 13º do artigo 9º da Lei Complementar Nacional 140 de 2011, que fixou normas para cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate da polícia em qualquer de suas formas e a preservação das florestas da fauna e da flora prevê claramente a possibilidade de um município exercer o controle e fiscalizar as atividades e os empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente lhe seja cometida. Posteriormente, vieram os autos para apreciação nessa Comissão da Agricultura e Política Rural em que foi designado o relatório. Então, esse é o meu relatório. O voto. Tendo presente que nos termos do parágrafo único do artigo 149 do Realesc não cabe a essa comissão de méritos se posicionar acerca da constitucionalidade do feito porquanto já superada essa discussão no parecer da CCJ instância técnica fracionária a que regimentalmente se comete tal atribuição da análise que compete a esse colegiado no mérito dos termos do artigo 75 inciso 4ºC bem como do artigo 144 inciso 3º todos do regimento interno desse poder observa-se que a matéria é sim oportuna e conveniente ao interesse público visto que a proposição em estudo pretende ao permitir aos municípios a autonomia condicionada estabelecer maior segurança jurídica ao licenciamento ambiental quanto à supressão e ao manejo da vegetação de florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelos entes municipais e no que tange a emenda modificativa da página 40 de autoria do deputado Titão julgo que merece ser acolhida para como dito na instância própria dirimir quaisquer dúvidas quanto aos argumentos de inconstitucionalidade na medida em que como alegado no inciso 13º do artigo 9º da lei complementar nacional 142.011 prevê a possibilidade de autonomia dos municípios no processo de licenciamento ambiental relativo à supressão e ao manejo de vegetação de florestas ante o exposto vez que preservado o interesse público no âmbito dessa comissão da agricultura e política rural eu voto pela aprovação do projeto de lei nº 0.315.6 com a emenda modificativa da página 40 esse é o meu voto senhor presidente Obrigado deputada Marlene pelo seu relatório e voto coloco então em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade dando sequência a nossa pauta de hoje nós iremos fomos instado pela associação dos produtores de cebola de Santa Catarina e por diversas outras instituições sindicatos rurais sindicatos de produtores rurais ligados aí a região que produz cebola e alho aqui no estado de Santa Catarina para discutirmos e buscarmos auxiliar os produtores rurais dessas duas culturas com relação à importância da situação do registro de um produto chamado FICO junto ao Ministério da Agricultura para que esse possa ser utilizado para as culturas de alho e cebola em Santa Catarina com a participação aí desta reunião do doutor André Valim que representa o Ministério da Agricultura do produtor e presidente da APROCESC o Gelson Gesser e também do presidente nacional dos produtores de cebola que está participando online que é o Rafael Corsino a quem nós saudamos e damos as boas-vindas senhoras e senhores os produtores de cebola de Santa Catarina contavam com o uso deste de um princípio ativo herbicida pós-emergente que foi retirado do mercado por falta de interesse da empresa que produzia e que auxiliava em muito no cultivo e não existe um outro produto similar no mercado para substituir esse princípio ativo pelo menos no conhecimento dos técnicos aqui do estado de Santa Catarina hoje nós temos em torno de 3.681 estabelecimentos que produzem alho em torno de quase 2.000 hectares e temos em torno de 8.300 estabelecimentos que produzem cebola em Santa Catarina envolvendo próximo a 20.000 hectares de cebola essas duas culturas estão presentes em 115 municípios e esse princípio ativo ele é fundamental por se tratar de um herbicida pós-emergente e também pelas características do cultivo dessas duas culturas ele compromete todo o sistema produtivo estabelecido até o momento por falta de uma outra tecnologia que resolva essa situação de um herbicida pós-emergente não há nenhum produto semelhante no mercado que possa ser utilizado como substituto então existe já o pedido de um produto junto ao Ministério da Agricultura a base de oxinil octonoato em tramitação lá que poderia ser utilizado nessas culturas e por isso a Procesc ela solicitou essa reunião para debater esse assunto e pedir a interferência dos deputados desta comissão da Assembleia e também dos órgãos ligados à agricultura de Santa Catarina junto ao mapa para debater essa situação que acaba sendo uma situação que vai causar muito transtorno para os produtores de cebola e alho de Santa Catarina para contextualizar um pouco mais sobre isso nós vamos passar a palavra aqui ao Gelson Gesser que é lá do município de Aurora portanto no berço da produção de cebola e presidente da Associação dos Produtores de Cebola de Santa Catarina para que ele apresente aos senhores e às senhoras o relatório e quais são as demandas do setor com relação a esse item para esta comissão por favor Gelson bom dia bom dia a todos bom dia ao presidente já de antemão agradeço ao espaço desta casa para nos estar recebendo aí a participar dessa reunião nessa comissão tão importante que eu diria que acho que é uma das mais importantes pois a agricultura é a que move o nosso país o nosso estado e também gera muito emprego e renda e também o básico o nosso alimento então cumprimento aqui ao deputado José Milton Schaefer ao qual agradeço deputado Valnei também agradeço pelo espaço aqui ao representante do mapa o André também e a todos que nos acompanham virtualmente presidente da Associação Nacional dos Produtores Cebola Rafael Jorge Corsino que também faz parte está nos acompanhando e aos deputados demais e especialmente aos produtores de cebola e alho que vem acompanhando essa transmissão senhores deputados senhores presentes então como o deputado José Milton já contextualizou nós estamos passando por uma dificuldade bastante grande há cerca já de um ano e meio nós estamos sofrendo com o desabastecimento de um herbicida na linha de pós-emergência ou seja ele atinge as plantas daninhas depois que elas emergiram na cultura da cebola esse herbicida ele foi descontinuado por desinteresse comercial da empresa que até então o fornecia para os produtores no Brasil esse herbicida até então ele era único para nós produtores de cebola e de alho também pois é o único registrado para a cultura de cebola e alho nós temos outros herbicidas que também são registrados mas não nessa linha de herbicidas pós-emergentes e alguns que poderiam ser potenciais substitutos também não estão presentes mais no mercado então a dificuldade é bastante grande nós temos aí a Santa Catarina tem uma área muito representativa na produção de cebola eu diria que é o maior estado produtor de cebola do Brasil nós fornecemos cebola por cerca de seis meses abastecemos o mercado e inúmeras famílias dependem dessa cultura ou tem nela como muitas vezes até a única fonte de renda então num âmbito comercial e também financeiramente viável o uso desse herbicida ele se faz necessário já que temos tendo em vista que a capina manual nos dias de hoje ela não tem mais viabilidade em virtude das características dos nossos cultivos e também por demandar muita mão de obra que eu diria que é o principal problema do setor de hortaliças é o principal problema que vem enfrentando falta de mão de obra então essa é a importância desse herbicida para nós eu vou passar uma breve apresentação peço que coloque na tela por gentileza só para a gente contextualizar um pouco e aqui eu peço licença também aos produtores de alho não sou produtor de alho mas vou falar um pouco por eles aqui também peço licença aí ao Rafael e e ao nosso presidente aqui da capa o Everson Tagari que não pôde estar presente aí mas é o presidente da capa associação catarinense dos produtores de alho então o nosso objetivo aqui é apontar a situação das culturas de alho e cebola em Santa Catarina e pedir apoio junto aos órgãos estaduais e federais para o registro desse herbicida base de oxinil octanoato que até então como mencionei anteriormente é único e vale salientar não foi proibido não foi banido simplesmente saiu fora do mercado por desinteresse comercial então ele era perfeitamente registrado para a cultura da cebola e estava em uso então aqui nessas telas posteriores a gente mostra aí um pequeno resumo da das áreas de cultivo de alho aqui em Santa Catarina como vocês podem ver são uma área bastante abrangente são muitos municípios que também fazem a produção de alho é bastante importante e também posteriormente a gente passa para os slides da cebola a qual eu posso falar com mais particularidade nós temos aproximadamente 17 mil hectares para esta safra projetados peço desculpas acho que os dados estão um pouquinho desatualizados esses dados são um pouquinho maiores podem chegar até 18 19 mil hectares o que a gente espera para a área de plantio para essa próxima safra então como nós já vimos aí a cultura da cebola ela é plantada em uma boa parte do estado de santa catarina mas concentra principalmente nos municípios do alto vale do itajaí e da grande florinópolis os municípios que compreendem a maior área plantada sendo a região de ituporanga que a gente fala que é a região que fica no alto vale do itajaí e que é a principal área de cultivo da cebola do estado de santa catarina assim como temos também alguns municípios do planalto e também do meio oeste catarinense então assim passando esses slides só para mensurar um pouco a importância da cultura da cebola para os senhores deputados e os senhores presentes nós viemos aqui mencionar que estamos em situação de emergência os produtores de alho e de cebola do Brasil deixaram de contar com herbicida pós-emergente que era eficaz para o controle de ervas daninhas esse herbicida ele era conhecido comercialmente como totril o seu princípio ativo é o ioccinio octanoato e era um herbicida extremamente importante e seguro vale salientar isso extremamente seguro pois ele era seletivo a cultura da cebola e do alho e não causava prejuízos com a sua aplicação para as culturas ele não tinha fitotoxidez que a gente chama para as culturas então nós temos outros herbicidas também que são registrados para a cultura mas na linha de pré-emergentes e que as vezes agora a gente percebe que está sendo usado pelos agricultores para eventual substituto do totril mas vem causando bastante problema porque não são específicos para essa linha de pós-emergência e acabam ocasionando bastante fitotoxidez isso gera prejuízo para as culturas e quebra de produtividade então a importância do produto nesse sentido para que ele possa estar retornando aí no mercado e está sendo disponível aos agricultores para ser usado de novo na cultura de cebola e de alho aqui em Santa Catarina até então era um produto único né então os produtores não contam com outra ferramenta a não ser a própria sorte essa é a situação então entre outras preocupações né para não se alongar muito a gente solicita aqui em nome da capa associação catarinense dos produtores de alho e da PROCESC nós viemos pedir apoio aí a essa casa legislativa e a essa comissão né para que nos auxiliem junto ao Ministério da Agricultura e aos órgãos né como a Anvisa e o Ibama enfim para que nós podemos ter o mais rápido possível esse herbicida novamente já que temos então a oportunidade de tê-lo novamente no mercado porque temos agora um pedido de registro né novamente para esse princípio ativo não vai ser mais o nome de TOTRIO vai se chamar FICO né porque é outra empresa que entrou com pedido de registro o produto é exatamente o mesmo né já vinha sendo usado então nós pedimos celeridade nesse processo não temos outra ferramenta só temos essa para contar no manejo das nossas lavouras aí então esse é o nosso objetivo devirmos né e de solicitarmos aí ao presidente né a participação nessa reunião aqui dessa importante comissão aqui da Alesc eu fico grato pela oportunidade e fico aberto a questionamentos também né obrigado muito obrigado Rafael não Gels é eu acho que na sequência também para apresentar uma contextualização a nível nacional nós sabemos que a associação nacional também está nesta missão né junto com todos então de tal forma que eu gostaria de passar a palavra ao Rafael Corsino né que é o presidente nacional dos produtores de cebola por favor Rafael bom dia deputado Zé Milton chefe muito obrigado por essa oportunidade de estar participando aqui com vocês falando um pouquinho da dificuldade do produtor de cebola a nível nacional cumprimentando o senhor eu cumprimento todos os colegas das autoridades presentes meu amigo Gelson que faz um brilhante trabalho vou ser bem breve até porque o Gelson foi bem objetivo e feliz nas suas colocações né só resgatando um pouquinho a memória quando esse produto saiu ele foi descontinuado a Anassi nós procuramos né empresas que poderiam estar buscando esse produto lá fora né e nós encontramos uma empresa que mostrou interesse e de fato eles efetivaram o pedido de registro né que chama Green Up a empresa que solicitou o registro é importante dizer que o produto é similar ao TOTRIO então não precisa de um novo estudo científico para que esse produto seja liberado pelo Ministério da Agricultura e pelos outros dois órgãos né e nós tivemos nós já oficiamos o Ministério da Agricultura já tivemos duas reuniões com a Ministra da Agricultura ela está muito sensível a essa causa dos produtores e então eu acho que juntando as forças agora né com com a LESP né com as associações estaduais eu creio que nós temos é subsídio para avançar nesse registro do produto junto ao Ministério da Agricultura então eu agradeço mais uma vez parabéns Gelson pelo trabalho e obrigado deputado Zé Mildo por essa oportunidade obrigado Rafael pela participação e pela suas colocações a gente ao longo da reunião devemos ter algumas indagações que talvez você possa nos ajudar aí como com relação ao número do processo e outras questões também mas agora ouvido as partes acho que nós poderíamos ouvir também aqui o doutor André André Valim que é representante do Ministério da Agricultura que eu não sei se ele conseguiu trazer alguma informação sobre esse processo para que a partir daí aqueles deputados que tiverem dúvida e a gente poder traçar os trabalhos aqui que a Comissão de Agricultura pode fazer para ajudar nesse pleito por favor doutor André fique à vontade obrigado deputado bom dia a todos eu pediria que por gentileza colocasse a nossa apresentação o powerpoint para a gente seguir uma sequência que a gente preparou enquanto ele vai providenciando isso eu já gostaria de explicar um pouco rapidamente como é que acontece o processo de registro de agrotóxicos no âmbito do Ministério da Agricultura os agrotóxicos e os afins eles estão sob a égide da lei federal 7.802 de 1989 e regulamentados pelo decreto 4.074 de 2002 esse arcabouço legal básico ele estabelece os princípios básicos para o registro e o uso de agrotóxicos no Brasil e essa legislação ela é complementada por algumas portarias e por algumas instruções normativas que que dão alguns um detalhamento maior nesse trâmite no âmbito dessa legislação ficou definido que o registro de produtos classificados como agrotóxico para uso agrícola no Brasil eles devem passar pelo crivo de três ministérios então como o produto é para uso na agricultura o órgão responsável pela emissão do registro é o ministério da agricultura ele recepciona então o requerimento os documentos necessários previstos lá no arcabouço legal mas ele tem que ser submetido ao ministério da saúde através do seu órgão que é a Anvisa e também ao ministério do meio ambiente através do IBAMA tá então a gente chama isso de de tramitação tripartite né então se se não passar pelo crivo dos três órgãos o registro ele acaba não sendo bem sucedido né no caso do produto em questão como se trata de um produto como já foi dito pelo Gelson aqui e pelo Cursino sendo uma molécula né que ela ela não é uma inovação né tecnológica não é um desenvolvimento é uma proposição de uma nova molécula uma nova molécula leva dez anos desde a sua desde a sua do seu desenvolvimento tecnológico lá pela empresa responsável até o efetivo registro nos órgãos competentes então como se trata de uma de uma molécula já conhecida já desenvolvida que já estava registrada esse caminho ele pode ser abreviado então ele tem existe previsão legal tendo em vista que todo o estudo de eficácia agronômica ele já já foi vencido ele já é conhecido eu não tinha comentado antes que cada dentro dos três órgãos o Ministério da Agricultura ele se ocupa da verificação dos aspectos de eficácia agronômica o que o Ministério todos os estudos os estudos de campo os estudos técnicos científicos que demonstram que aquele produto é eficiente para o qual ele está sendo proposto ele ocorre no âmbito do Ministério da Agricultura ele é analisado pelos especialistas dessa área para dizer ao final se não esse produto funciona para que não chegue ao mercado um produto que acabe sendo uma enganação vamos dizer assim para o produtor rural esse produto ele realmente é eficiente os outros dois órgãos cuidam de outros aspectos a Anvisa no aspecto da seguridade do uso desse produto para a saúde do aplicador do agricultor que o utiliza e para o consumidor depois do produto final onde o agrotóxico foi utilizado e o Ibama sobre os aspectos ecotoxicológicos dos resíduos disso no meio ambiente como é que isso fica então em termos de eficácia fica conosco Ministério da Agricultura sendo uma molécula conhecida a gente pode abreviar esse processo e efetivamente é o que a gente chama de produto equivalente esse que é o conceito do produto equivalente o produto já é conhecido os ensaios os estudos já foram apresentados então esse processo pode ser abreviado e é o que se pretende fazer e é o que o Ministério intenciona fazer também pode voltar então feito esse breve breve relato voltar a apresentação naquele monitor isso então o caso do oxinil octanoato ou também octanoato e oxinil é um nomezinho complicado de falar ele é um ingrediente ativo que foi largamente utilizado no Brasil nas culturas do alho e cebola então ali está assim aquilo são os dados monográficos da própria Anvisa porque a Anvisa que cuida ali de analisar todos aqueles detalhes químicos ali a gente buscou lá na monografia da Anvisa então ele tem aquela cara aquelas características ali classificação toxicológica dele é 2 tá ele não é dos mais levinhos de ser usado ele requer um certo cuidado né ele é um faixa amarela pode passar para o próximo e o como foi esse essa era o produto então o produto comercial totrio né que é totrio é o nome comercial do produto quando estava é sob registro quando o detentor do registro dessa substância era a Bayer tá então ele era um produto da Bayer conforme já explicado também a empresa ela se desinteressou os motivos disso se eu não sei explicar para vocês talvez o pessoal que seja mais do do ramo fica depois para uma complementação né que tem mais contato com as cooperativas com as revendas com as distribuidoras de poder explicar melhor eu não sei o motivo pelo qual o o produto deixou de ser interessante para para a empresa chegar ao ponto de comunicar que não tinha mais interesse em produzir tá é um herbicida é pós-emergente ele tem essa característica seletiva e ele tem também uma tem uma outra característica ele é para é para ervas invasoras de folha larga né ele é um produto que tem um espectro específico de dicotiledones né as que a gente chama de folha larga pode passar por gentileza para o próximo então ali o titular do registro no mapa aquele número era o número do registro dele então era Bayer optou por descontinuar a produção ali aquele dado ele não ele não optou em 2016 na verdade em 2016 ele comunicou o seu desinteresse tá é aquela informação ali ela está está equivocada então ele optou ele comunicou em 2016 há cinco anos atrás que ele ia deixar de produzir então houve um um tempo né para que outras empresas para que o setor se organizasse para que o setor se mobilizasse para encontrar uma empresa que tivesse interesse pode passar o próximo por gentileza então atual pleiteante é aquela empresa comentada pelo Corsino né a Green Up assessoria agricultura sustentável limitada que protocolou o requerimento em março agora de 2021 né para esse produto técnico e também para o produto formulado próximo por gentileza nesse contexto então existem foram foram localizados lá no no sistema de processo do Ministério de Agricultura nós localizamos aqui então aqueles dois processos ali ó um é referente ao produto técnico o outro referente ao produto formulado pode passar por gentileza o produto o processo do produto técnico então o status dele hoje no Ministério da Agricultura ele está sobre estado ele se encontra lá na divisão de produto técnico do Ministério da Agricultura ele está naquele setor lá o 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 né da Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins do Departamento de Sanidade Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA tá em Brasília ele está aguardando distribuição para avaliação então e a sua posição na fila ele é o número 767 de 791 produtos que tem atualmente na fila tá então essa é a posição quando nós fomos convidados é acredito lá no mês de maio foi o primeiro convite que a gente recebeu para participar dessa reunião ela sofreu duas adiamentos né em maio quando nós recebemos essa demanda imediatamente nós fomos buscar informação desses processos e consultando o o site do mapa onde tem uma uma planilha né de com os produtos que estão na fila né é naquele momento nem constava ainda na fila tá então em maio o produto não tinha nem entrado na fila ainda ele não tinha nem passado pelo primeiro crivo agora ele já está nessa fila naquela posição lá pode passar o próximo por gentileza e e aí o produto o aquele outro processo ele se refere ao produto formulado também está sobre estado o processo ele encontra se naquela divisão lá a dirp que é a divisão de registro de produto formulado também na mesma coordenação no mesmo departamento do mapa e a posição desse produto formulado na fila de espera é o de número 2229 para vocês perceberem como que é a quantidade de produto até a moça ali quando a gente fez a cópia do arquivo do pendrive ela viu a planilha que a gente vai apresentar depois para vocês ali nossa o que é agrotóxico isso é só o que tem na fila esperando o registro então é uma situação bastante complicada porque é muita demanda de produtos é muita demanda de revalidação de registro de produtos pode passar e o detalhe ali do processo está sobrestado exatamente por quê porque ele fica sobrestado aguardando o parecer de algum grupo especializado de alguma comissão técnica especializada que está analisando o processo ou até de algum órgão como eu mencionei da Anvisa ou até do próprio IBAMA então assim como é uma é uma tramitação tripartite ela opa isso aqui é do é da Anvisa Anvisa tem que se pronunciar aqui então sobre o processo fica sobrestado aguardando o parecer da Anvisa quando quando chega esse parecer o processo retoma a sua tramitação e o seu encaminhamento suas análises aqui para registrar então o Gelson não sei se você esteve em Brasília também Gelson tá então teve alguém representando a Procesc eu peguei essa informação também que consta lá dos registros né houve é o Cursino comentou que houve já duas reuniões e uma delas aconteceu agora no dia 9 do 6 tá a ministra Tereza Cristina então recebeu uma comissão de representantes da da Associação Nacional né dos produtores de cebola a NACE recebeu também a Associação Nacional dos produtores de alho e a Procesc não estava nenhum de vocês lá mas acredito que o deputado federal o Peninha ele fez a a representação por Santa Catarina ele estava presente nessa nessa reunião então ela aconteceu a ministra está ciente está informada do da do pedido né da da situação foi foi explicada para ela estava presente também na reunião o secretário de defesa agropecuária então é do conhecimento do ministério toda essa contextualização que vocês trouxeram para a gente aqui pode passar por gentileza bom aí ficou ficou pequenininho aqui para a gente ler mas esse arquivo fica depois aí para vocês existe um critério que foi estabelecido no âmbito do mapa para a priorização de trâmites de produtos da área de agrotóxico nós temos um documento lá então tem aquele tem seis itens tá esses seis itens tem que ser cumpridos né para a gente conseguir fazer essa priorização para a gente fazer ele conseguir digamos assim avançar naquela fila dos setecentos e tantos produtos técnicos e dois mil duzentos e tantos produtos formulados tá não vamos ler isso aqui depois vocês olhem com calma para ver eu acredito que pode passar para o próximo então são seis itens né aquela primeira aqui a continuação dos seis itens vocês vão olhar direitinho acredito que alguns daqueles itens já estão cumpridos tá até a própria ali diz que deve existir uma uma representação é é não vinculada a a empresa registrante a pleiteante do registro para que não caracterize conflito de interesse assim o ministério não pode pegar o produto que tá lá na na posição 800 e jogar lá para o primeiro lugar na na fila porque estaria prejudicando o interesse de outras empresas que que cumpriram os trâmites essa esse salto na fila esse avanço na fila ele depende de que assembleia legislativa o secretário da agricultura do estado as autoridades públicas representem junto ao ministério da agricultura e justifiquem a importância e a a necessidade a a a urgência de que aquele produto ele avance naquela naquela tramitação tá então esses seis passos que eu coloquei aí que fica disponível para vocês depois estudarem e verificar o que que falta mais ou se já cumpriram todos pode passar o próximo por gentileza e aí nós identificamos né na linha disso que eu acabei de falar nós identificamos mais dois processos relacionados lá no nosso sistema de de processo eletrônico tá que é exatamente o processo que é acolhe né que que acosta o ofício da nasce o processo que acolhe o ofício da a carta da Procesc o ofício do secretário Altair Chilfa tá e o outro processo que eu acho que é o que vai na sequência não já tá ali o segundo processo é o que acosta o o ofício da Napa tá então as as entidades representativas do setor da cebola do alho já se já oficiaram a situação ao Ministério da Agricultura e já contam no 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 âmbito desses dos autos também o apoio da da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina através do ofício do 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 secretário Altair Silva pode passar por gentileza bom atualmente existe no mercado brasileiro 43 herbicidas registrados para uso na cultura da cebola e do alho alguns são registrados para alho e cebola já contemplam as duas culturas alguns tem registro para cebola alguns tem registro para alho né eles somam no total 43 produtos obviamente como o próprio Gelson já antecipou são outros princípios ativos ingredientes ativos na verdade é o nome correto a gente dizer são outros ingredientes ativos que tem mecanismo de ação diferente nem todos eles são para uso em pós-emergência da cultura ou da erva invasora nem todos eles têm a característica de seletividade da cultura né então isso tem que ser avaliado mas existe opções sim nesse ponto eu tenho que discordar Gelson que algumas opções que são inclusive a própria buyer tem um produto aí depois você pode também na tua réplica explicar que a nível de campo muitas vezes acontece de ter o produto no mercado tem o registro ele está apto para uso mas você não encontra não tem distribuidor no estado né não tem então são outros assuntos que estão impedindo de você ter mas existe opção 43 produtos lá talvez não sejam tão bons quanto o totrio né mas tem opções sim como sugestão é só para constar o setor ele deve organizar se vocês já estão organizados no sentido de definir a opção por herbicídios substitutos mais adequados a cada caso ou a cada região e comunicar as cooperativas distribuidoras e revendas desses produtos para disponibilizar as opções que vocês fizeram se é que vocês fizeram opção por algum de alguma forma vocês devem estar se virando com algum desses produtos né eu gostaria de colocar se a planilha só clicar ali na na planilha do Excel que a gente tchau 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 também se não for possível nesse momento fica a planilha também já apareceu já apareceu ali essa planilha só rapidamente para explicar como eu mencionei a posição dos produtos só para vocês terem uma ideia circula movimenta ela para cima e para baixo um pouquinho só para dar ideia de quantos produtos hoje tem na fila esperando na mesma situação de vocês então essa aí é a aba do produto técnico então eu destaquei em verde lá a posição que está o o fico aguardando então o andamento dos encaminhamentos as terminações necessárias para o registro pode clicar naquela outra aba que fala do produto formulado isso então essa aí tem está vendo ele está na posição dois mil e tanto lá então só para ilustrar aquilo que a gente mencionou essas planilhas estão disponíveis no site do ministério da agricultura não sei se tinha visto já isso não então isso está disponível no site do ministério da agricultura eu só quis mostrar citei o fato e aqui só para comprovar que eu não estou contando mentira para vocês essas planilhas estão lá disponíveis para acompanhamento no site do ministério da agricultura pode fechar essa planilha e voltar na outra planilha agora André Oi eu poderia fazer um um minuto de complemento da sua apresentação eu estou concluindo já você tá bom tá bom estou bem no finalzinho daí vocês podem fazer as as réplicas né isso então ali é essa planilha também fica para os registros para o conhecimento para o uso da das associações tá em vermelho destacado ali está o totrio tá constando como cancelado ele está na cabeça da lista e os demais que estão em amarelo são produtos que nós ali na na nossa análise na nossa análise não vou dizer na minha análise né eu destaquei em amarelo visualmente assim rapidamente a gente identifica como produtos que poderiam está sendo substitutivos né do totrio em destaque eu gostaria que corresse a as linhas da planilha no no colocasse a o o cursor e corresse ali as planilhas fosse descendo você consegue fazer isso aqui amigo existe um produto que é da buyer também ali que é o oi é é esse mesmo tá que é o rostar rostar tá dentre os 43 que eu mencionei né essa é a lista dos 43 esse produto ele seria assim o que mais se aproximaria em termos que ele é para alho e cebola tá ele é pós emergente também né eu não sei dizer para vocês em termos de custos se ele oneraria muito mais do que o 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 e e e e e e agora questão de se no estado de santa catarina as cooperativas estão disponibilizando para venda se há os distribuidores né se as casas agropecuárias tem o produto e se eu já não sei tá se esse é um problema Pode fechar essa planilha e voltar na apresentação do PowerPoint, por gentileza. Enquanto eles providenciam isso, deixar também claro aqui que a tramitação desses processos não ocorre no Estado de Santa Catarina. Ele nem inicia aqui em Santa Catarina. A superintendência do Ministério da Agricultura em Santa Catarina, ele tem os serviços técnicos nas áreas de fiscalização de insumos agrícolas para fertilizante, para agrotóxicos, para sementes imudas. Mas a coordenação e as equipes técnicas especializadas para a análise dos pedidos de regido de produtos, ela fica exclusivamente em Brasília. Então, toda essa tramitação, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, ela acontece em Brasília. Não tem absolutamente... A gente teve acesso às informações, porque hoje a gente consegue acessar eletronicamente os processos. E mesmo assim, os processos, eles têm travas de sigilo, porque o interesse econômico da empresa, eles não são abertos. Então, eu tive um acesso limitado dentro desses processos para fazer essas verificações. Os detalhamentos de técnicos, técnicos científicos, a gente não tem, não é uma coisa aberta assim. Bom, pode passar para o próximo. Esse é o link também que vai ficar no arquivo aí para vocês. O status da tramitação, vocês podem acessar ali para ver em que posição está o produto, o FICO, através daquele link ali, lá no site do Ministério da Agricultura. É só digitar aquilo no navegador ali, que ele vai direto para... Tem uma série de arquivos ali de informações. Esse aí vai cair direto naquela planilha onde tem ali as abas do produto técnico, do produto formulado e outros ainda. O próximo, por gentileza. Era isso. A gente, cursindo agora, você fica à vontade. E a gente fica aqui à disposição para responder também alguma coisa que não foi... Não constou ali da apresentação. E aquilo que a gente eventualmente não souber agora é porque, como eu disse, quem cuida disso é uma coordenação especializada que fica em Brasília. E aquilo que a gente não souber, a gente vai ter que perguntar para Brasília, porque é lá que tramita os processos, lá que estão os especialistas. Agradeço a oportunidade de falar. E aí ficamos aqui agora para um debate, para uma troca de ideias, até para eu conhecer um pouquinho mais também dessas limitações, embora tenha um produto, como foi mostrado, porque muitas vezes não chega. O agricultor dizia que quer comprar aquele. Parece que aquele é o substituto mais próprio. Mas não, não acha. Não acha para comprar. Obrigado. Muito obrigado, doutor André, por trazer as colocações em nome do Ministério da Agricultura, bastante esclarecedoras também. E aí deixamos a palavra, então, agora para que o Rafael possa fazer suas considerações. Muito obrigado, deputado. Mais uma vez, doutor André, parabéns pela apresentação. Eu queria só dizer que o Ronstar não substitui o fico. Nós fizemos um experimento na Universidade Federal de Viçosa, com vários herbicidas disponíveis no mercado, e nenhum deles substitui. São modos de ações diferentes. Então, para a cultura da cebola e do alho, o totrio é insubstituível. Só temos essa molécula nesse perfil. E com a experiência já de plantar uma safra sem o totrio, nós tivemos um custo de pelo menos 5 mil reais por hectare em catação de mato. Então, onerou a lavoura dos agricultores de uma maneira geral, não só Santa Catarina, mas nos outros estados também. Então, eu queria dizer, nós presidimos a Câmara Setorial de Hortaliças do Ministério da Agricultura, e eu vejo o esforço que a ministra Tereza Cristina faz para ajudar as cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Então, a gente sabe do comprometimento dela, mas nesse caso, eu acho que nós podemos fazer um... desdobrar mais nessa situação. Quando tivemos o caso da helicoverco, por exemplo, na soja, o Ministério da Agricultura foi rapidamente, junto com a Visa do Meio Ambiente, e solucionou uma medida emergencial para enquadrar os produtos que poderiam ser aplicados. E assim tiveram outras moléculas também que eles debruçaram e resolveram o problema. E nós precisamos realmente, falando como técnico, como agrônomo que sou, e como produtor de alho e de cebola, e conhecedor de todas as regiões produtoras no Brasil, é importante a gente partir para resolver essa situação. Porque é um caso de urgência, é emergência, nós não estamos querendo um produto novo no mercado. E o Ronstar, ele também, a bairra parou de produzir. Nós estamos há dois anos já sem o Ronstar. Estão dizendo que vão voltar a produzir o ano que vem. Então, realmente, o produtor de cebola, ele ficou sem nenhum produto imediato que substitua o Totril. Então, eu imploro ao doutor André, a essa Câmara, ao deputado Zé Milton, ao Gelson, às associações estaduais, para que a gente faça um esforço além do que nós já estamos fazendo. Porque, realmente, isso impacta muito na produção de cebola do Brasil. E nós precisamos resolver essa situação. Então, eu digo, com experiência, com pesquisa, nós fizemos uma pesquisa na Universidade Federal de Viçosa, do professor Marcelo Reis, e esses produtos não têm a eficácia e o resultado eficiente como o Totril tinha e como o FICO, que é um produto similar, idêntico, tem. Então, é isso que eu gostaria de complementar, dizendo que a gente reconhece o esforço da ministra, de toda a sua equipe. A gente sabe que existem os protocolos, os procedimentos. Não queremos incentivar a ilegalidade de maneira nenhuma. Nós queremos trabalhar dentro de uma urgência que requer essa causa para o país, que realmente vai colocar em dificuldade todos os produtores, principalmente os produtores da região sul, que, em função do clima, da característica da agricultura familiar, da agricultura pequena, tem mais importância, mais relevância ainda. Eram essas minhas considerações. Obrigado, deputado Zé Mil. Obrigado, Rafael. Rafael, é só uma lista de 2 mil princípios ativos e a outra, aquela do princípio ativo, ela vai ser analisada por outro órgão à parte? Ela passa pelo mesmo tempo. A diferença entre uma é produto de pet e a outra é produto de celular. E uma vai esperar pela outra. Tendo em vista... Como é uma molécula conhecida já, como eu falei no início, há uma possibilidade, há uma previsão legal para que se antecipe uma série de trâmites que demorariam muito tempo. É uma molécula conhecida, os estudos científicos já existem, todos os ensaios de campo já existem. Eles vão, por similaridade, por conhecimento disso, se antecipa uma série de etapas. O trâmite não dá para prever no estágio atual, no prazo? Eu não quero ser aqui, jogar um balde de água fria na proposição. Eu entendo... Trabalhar com a realidade, para a gente saber o tamanho da força. Eu entendo perfeitamente, não pensem que não sou sensível à causa de vocês. Mas o tempo médio é de 4 a 6 anos. Infelizmente. Como nós entramos agora, considerando que ele é um produto equivalente, o que pode ser feito para que a gente tenha abreviado esse tempo, em termos de ações da sociedade, do setor agrícola, porque não é um... Ninguém aqui... Nós nem convidamos o pessoal da empresa, a propositora, porque não é esse o nosso objetivo. O objetivo é resolver o problema dos agricultores. E a gente tem recebido demandas de sindicatos, cooperativas, instituições, do Estado todo aqui na comissão. Eu já vi que a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina já se manifestou. Talvez nós queremos aqui, a comissão também vai adotar um caminho em conjunto com as associações aqui de buscar no Ministério o produto equivalente e transformar isso em uma questão emergencial. Porque não tem mão de obra mais no meio rural. Não tem mais. A gente vai a Ituporanga, a Vidal Ramos, a gente observa que não existe, tem gente parando de produzir por falta de mão de obra. e são produtos estratégicos. Então, o que... É a ministra, o ministério? Existe algum outro formato para... Por favor, aperta. Obrigado. Só queria salientar que, dessa lista que o André colocou para nós, é bastante importante, vários desses produtos ali não são específicos para a folha larga. São os herbicidas registrados para a cultura da cebola, de maneira geral, né? Então, se for para nós analisarmos a lista ali, nós temos vários produtos ali que são registrados para outras ervas daninhas, né? Não as específicas de folha larga. E no caso do Oxadiozã, que é o Ronstar, também está descontinuado no mercado. Então, esse potencial substituto não está disponível no mercado. Existe uma previsão para que o ano que vem ou 2023 retorne, né? Isso são especulações que tem dentro da empresa e que chegam até a gente. Mas herbicida, como era o totril, não tem nenhum substituto até então, né? Então, como comentei posteriormente, existem produtos que a gente tenta substituí-los ali, mas que realmente causam muita fitotoxidez à cultura, né? E tem realmente uma perca de produtividade bastante grande, né? Então, só queria salientar isso, que dessa lista ali dos 43, a gente pode pensar que são muitos produtos que nós temos disponível, né? Mas se for para nós analisarmos ali, boa parte deles são para folha estreita também e pré-emergentes também, né? Então, só queria salientar isso aí. Perfeito. Só comentando, só complementando, o Ronstar, inclusive, ele é para folha larga e folha estreita, né? Ele pega tanto dicotiledonias como monocotiledonias. Ele tem um espectro mais abrangente e ele é pós-emergente, né? O que acontece é que talvez ele não seja... As espécies que ele pega não sejam asquelas de folha larga de maior importância para a situação de cada região, porque cada região tem uma situação de infestação diferente da outra, né? Realmente, tem vários ali que são só folha estreita. Ali tem muitos ali que são diferentes concentrações de tripluralina, por exemplo, que são utilizados e estão registrados para isso. Sobre a descontinuidade do Ronstar, assim, ele está descontinuado, mas ele não está cancelado, né? Então, existe ainda um sopro de vida, vamos dizer, diferente do Totril. O Totril, a empresa simplesmente pediu, cancelou. Ele está inviável hoje pela empresa Bayer, ela não pode ressuscitar o produto porque ela pediu o cancelamento do registro, né? Então, assim, agora a outra vai lá e registra. Quanto à questão de ser um produto equivalente, a tramitação dele, o que a gente pode fazer dentro do Ministério, ou o que o Ministério pode fazer, e talvez até a própria, vou mais longe um pouquinho, a Superintendência da Agricultura, talvez aqui de Santa Catarina, fazer uma avaliação da importância, é porque nós estamos tratando aqui de uma questão social e econômica do Estado, e a Superintendência, como está aqui, de que forma que a gente pode atuar e de que forma que a Superintendência da Agricultura de Santa Catarina pode ajudar o Estado nesse momento? Bom, eu acho imprescindível observar aqueles seis passos que a gente colocou ali, verifiquem ali o que foi feito, se foi feito todos eles já, se falta algum, fazer aquilo ali. A gestão política, junto à ministra, é outro ponto importantíssimo, a gente precisa, não pode perder de vista isso. Essa gestão, ela não dá, não tem como fazê-la diretamente com os setores técnicos do Ministério, não vai surtir efeito, mas a ministra, sim, com a ministra vai ser muito importante que se faça. A Superintendência, a gente pode fazer o seguinte, o Cursino comentou sobre os trabalhos de pesquisa que foram feitos na universidade. Não sei se isso já foi apresentado nos processos que eu tive acesso, não constava. Aquele processo onde tem o ofício da ANAPA, da Associação Nacional dos Produtores de Cebola, e nesses processos que recepcionaram esses ofícios, esse apelo das associações, não consta o trabalho, os trabalhos científicos, o trabalho de pesquisa. Eu considero de suma importância que essas evidências, para dizer o seguinte, olha, nós sabemos, porque um dos argumentos vai dizer assim, não, não justifica a urgência que estão pedindo, porque tem 43 produtos aqui. Então, até tramitar, vão se virando com esses. É importantíssimo, então, que se coloque mais essa informação técnica para dizer assim, embora tenham 43 produtos hoje aptos a ser utilizado no mercado, existe o problema de que o Ronstar está descontinuado, embora não esteja cancelado. Os outros produtos tais, tais e tais, que também seriam bons substitutos ou aceitáveis substitutos, eles não são largamente disponíveis nas distribuidoras, nas revendas, nas cooperativas. Então, esses detalhes. E, fundamental, dizer o seguinte, nós testamos para as nossas condições no caso do Cursino, acho que é Minas, né? Goiás. Nós testamos isso nas condições do Centro-Oeste e o resultado que foi demonstrado no relatório técnico-científico não foi satisfatório. Então, para mostrar assim, embora tenham, mas, olha, não atende à necessidade por isso, por isso, por isso. Então, esses aspectos técnicos, eles são muito importantes para poder agilizar isso e fazer aquela demanda avançar naquela fila. Enquanto superintendência, nós ficamos à disposição para recepcionar ofícios de vocês, a gente pode instruir um processo aqui e fazer uma tramitação nesse sentido. se vocês apresentarem para mim um novo ofício, com novos argumentos, com essas justificativas, com um pequeno estudo de custo, um pequeno... Os relatórios técnicos-científicos dos trabalhos que o Cursino mencionou, a gente acosta, instrui esse processo e encaminha para Brasília também. E aí, juntamente com a gestão política, com a ministra, vai o numerozinho do processo lá para que seja dado esse olhar especial para isso. Muito obrigado. Deixo a palavra livre para alguns dos senhores deputados ou da nossa deputada que queiram fazer alguma colocação, sugestão também de encaminhamentos. Fiquem à vontade. Estou vendo aqui que o deputado coronel Mocelin que estava em trânsito agora já está no seu escritório. Seja bem-vindo. deputado. Bom, vamos aproveitando que nós estamos... Eu acho que uma das coisas que nós temos que buscar, que eu entendi aqui da nossa reunião, é buscar questões técnicas. E vamos pedir aqui o envolvimento, novamente, da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, envolver também a Secretaria da Casa Civil, tendo em vista o interesse também social nisso. De repente, deputado Volney, elaborarmos aqui um documento em conjunto com a Procesc e colocarmos para tramitar dentro do Ministério e também chamar a atenção do próprio governo federal e da Bancada Federal e da Bancada Federal de Santa Catarina. Nós temos lá três senadores, 16 deputados federais que são muito atuantes, que podem nos ajudar. Então, uma das coisas que nós vamos propor é a elaboração de um documento, uma carta, um ofício, e também de uma moção, que é mais um instrumento político, em nome de todos os deputados, aqui da Comissão de Agricultura e também da deputada, para a Bancada Federal, para o ministro da Casa Civil, que é quem articula, para poder articular o IBAMA, para poder articular o Ministério da Saúde, a gente tem que atuar, se nós temos pressa disso, deputado Volney, a gente vai ter que atuar, além do Ministério da Agricultura, também provocar os demais ministérios, senão a fila vai ter dificuldade. E, obviamente, que nós temos que, daqui para frente, chamar que ele é apenas um produto equivalente ao totrio, ao princípio ativo. E, por isso, tendo em vista, provarmos também, presidente, e vocês nos ajudem lá, nós vamos envolver aqui também a EPAGRE. Conversei ontem com a presidente Edilene sobre essa audiência, e aí ela se colocou também à disposição, a própria estação experimental da EPAGRE de Ituporanga, que trabalha com pesquisa bastante forte nesta área, para buscar dados técnicos, além da pressão política e social, que, não tenho dúvida, por tudo que foi colocado aqui, é fundamental. Hoje, a cebola e o alho, elas são, na geração de emprego, na economia de Santa Catarina, são produtos fundamentais. Uma na região do Alto Vale, mais concentrada, mas ampliada por outra, e outra na região de Caçador, que também são fundamentais. Então, naquilo que a comissão puder ajudar, nós vamos... Já vamos começar só aguardando aqui a vinheta. E aí 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 E aí